Olá, Budismo Pop Rides Again! O Conceirufo do Brasil não para. Feline e sua turma estão preparando o primeiro bloco do Budismo de Nichiren Daishone, da BSGI, no SANA. Desce a vinheta aí, brother! Olá, Budismo Pop Rides Again! A gente está aqui no terraço, qualquer barulho, aviões, helicópteros, você sabe. É do jogo. Dá logo o seu like, se inscreve logo no canal, compartilha logo o vídeo com essa rapaziada. Compartilha aí, toca no sininho para você receber, para mostrar a nossa relevância para o YouTube. Esse vídeo me dá imenso prazer, porque eu sou meio que avô dessa ideia maravilhosa de meus amigos irem parar no SANA. Gente, SANA é uma cidade aqui, meio que histórica, aqui para os cariocas. É aqui na Serra de Macaé, ali perto de Casimiro de Abreu, né? Entre o Rio e o Campos. E é uma terra mágica, né? Com todas aquelas coisas bucólicas de uma cidade pequena. Quando a gente era jovem, era vista como a terra dos hippies, né? Na Serra, SANA, Lumiar, né? Aqueles lugares bacanas de subir de mochila com a namorada. Well... E é curioso, porque a gente vai caminhando na estrada e vai encontrando com a vida de uma maneira que você tem impressão muitas vezes que esse roteiro já tinha sido visto antes. Meu amigo e minha amiga, que são dirigentes, né? A Thaís e o esposo, que são queridos. E os dois são meus chacubucos. Chacubucos, gente, é quando você ensina a lei de Namor Horinga Kyo para outra pessoa. Curiosamente, essas pessoas passaram, entraram na minha vida de uma maneira absolutamente inusitada. O meu amigo foi meu aluno em 2001, em 2007, virou meu chacubuco. E a gente começou a estudar budismo juntos. E ele foi um dos principais pensadores dessa ideia de divulgar isso. Mas isso são outras histórias. A amada de meu amigo, querida Thaís, ela aparece na cena. E meu amigo, quando encontra com ela, fica tão encantado. E ele, que já gostava muito do Sana, encontra uma garota linda, que era apaixonada pelo Sana. E eles fizeram um par incrível. Muito melhor do que Eduardo e Mônica, entendeu? E começaram a praticar. E começaram a sonhar com essa ideia do Sana. E eu me lembro que meu amigo, quando lançou a ideia, ele conversou muito comigo sobre isso. E eu ainda perguntava pra ele, mas você é um cara urbano, como é que você vai fazer na distância, a serra e tal. Mas o afeto da Thaís pelo lugar influenciou muito, meu amigo. E aí, o que acontece? Numa das primeiras mudanças de casa que ele fez aqui, casou e tal. E já estava de filho, né? Família. Havia no lugar que a gente gravava, na segunda casa dele aqui no Rio, quadros onde ele escrevia coisas. Meu amigo tem mania de escrever coisas. É. Ele carrega peso nas horas vagas, faz flexões. Ele é incrível. Totalmente hippie. Num determinado programa nosso, acho que foi respondendo perguntas, número 7. Tem um momento que ele focaliza. Eu estava falando, ele arrumou a câmera e pegou atrás de nós, de mim, né? Ele estava de frente pra cena. Escrito assim no aviso dele, assim, Casa Lusana. Tinha várias coisas, mas essa, Casa Lusana, quando a gente foi ver esse programa e dar conta disso, o meu amigo, que tinha determinado isso pra daqui a algum tempo, tinha chegado lá muito antes do tempo que ele tinha determinado. De repente, quando a gente se deu conta disso, ele já estava na casa do SANA. Isso é incrível. E não é qualquer casa. Uma casa maravilhosa, com tudo aquilo que o SANA pode propiciar de bom. Inclusive, um rio. Igual na minha infância. Onde eu nasci, passa um rio. Mas eu sou de ouro preto. Agora, o que é bacana pra caramba nisso? O meu amigo, que é um exímio praticante e sua amada, que vinha fazendo um trabalho belíssimo aqui no Meia, no Rio de Janeiro, eles começaram a praticar lá e algumas pessoas se juntaram pra praticar com eles. E... Adivinha só. Eles vão virar um bloco. Bloco no budismo é a base de uma organização budista. Né? Que tem o líder de bloco e a líder de bloco. O bloco é o ponto de contato entre o budismo e as pessoas. E esse casal querido, sorridente, maravilhoso, essa família linda, começou da idealização à movimentação e aí contato com o dirigente da região de Macaé. E o desabrochar dessa ideia, nessa proximidade com o Pedro Costa, propiciou uma visão ampla do que estava acontecendo. E o que está acontecendo? O que está acontecendo? O Kosei Rufo, o budismo de Nichiren Dachon, do Nami Ho Renge Kyo, se expandindo para uma região onde simplesmente não existia antes. E tudo a partir do que? De uma família. Por isso que o budismo preza e sacrareza a família, né? O indivíduo, a família, né? A pessoa, né? E na verdade, o que acontece? É uma coisa que foi pensada, sonhada, da idealização para a ação, com a prática, né? A recitação de Gongyo e Daimoku constante, participação nas reuniões, que é fé, prática e estudo. E aqui estamos, pouco menos de três anos, com toda uma jornada que essa galera construiu. E é uma jornada maravilhosa. Ontem tivemos a festa de despedida, eles estão se preparando para assumir lá, o bloco ainda não existe. Mas assim que for existir, vocês vão ser todos avisados, o budismo pop vai cobrir em primeiríssima mão. Porque eu tenho, com esse pessoal, foro privilegiado. Eu vou trazer para vocês em primeiríssima mão. Então, bem-vindo, bloco sana. O bloco que vai levar os hippies à iluminação. Muito bem-vindo, gratidão, Nami Ho Renge Kyo. A gente se vê.